Paixão Gêna e Filma Vamos cantar comigo assim Eu e você vai Amor não é sempre E o meu tempo emagrecer E você tá roubando Que ela devirou E esse sentimento É presente E esse simbago sabe que é feliz E vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia Ter escolhido alguém Menos complicado Que não tivesse sido um presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um pastor Ainda não me soube de meu amigo Ainda não me soube de beber Porque era assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me soube de meu amigo Ainda não me soube de beber Ainda não me soube de beber Porque era assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me soube de beber Ainda não me soube de beber Ainda não me soube de beber Porque era assim que ela me chamava Eu apelido carinhoso Eu apelido carinhoso Eu apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me soube de beber Eu apelido carinhoso Eu apelido carinhoso Eu apelido carinhoso